Olá, pessoal! Hoje, qual que é o segredo das rosas durarem 10, 15 dias? Eu falo bastante isso nos meus vídeos, né? E o pessoal queria saber qual que é o truque, o que que eu ensinava para os meus clientes. Bom, essas rosas eu comprei hoje lá na feira, tá? Agradecer a André e a gente também me perguntaram isso. Ah, e que feira que você compra? É a feira aqui do Boqueirão, que é ali perto da Escola Contes, ou ali do Forte da Rua Duque de Caxias. Ali tem a barraca da Andréia. Andréia, obrigada sempre por um ótimo atendimento e as flores dela. Olha o tamanho dessas rosas, gente. Muito boas, ela tem muita qualidade. Essas coisinhas brancas aqui, pode ser um agrotóxico, tá? Você passar a mão sai, não é doença, tá? Então, isso às vezes vem na rosa. Você percebe que ela é fresquinha, tá? Não tá caindo. E aí, qual que é o truque? Então, Andréia, beijo, obrigada mais uma vez. Quando você compra a rosa, você chega em casa... Vai, eu peguei um copo aqui, gente, não tenho vaso, tá? Peguei um copo com água aqui, até muito, tá? Eu poderia deixar até aqui. Vamos deixar o tanto certo aqui, ó. Vamos dizer que eu vou deixar aqui nesse copo. Aqui, tá muito grande, ela vai cair. Então, o que eu tenho que fazer? Cortar pra caber no meu copo. Por que que a gente, normalmente, corta na diagonal? Vamos lá. Aqui, eu tinha pedido pra Andréia cortar reto, tá, gente? Ó, a área de absorvição desse cabo aqui é menor do que esse. E vocês veem que ele já tá escurecendo, é normal. Aqui ele tá branquinho. Então, o que que acontece? Todos os dias, você compra a rosa, tá legal, vou pôr no copo com água. Todos os dias, você tem que jogar essa água fora, colocar uma água fresca e voltar aqui e cortar. Olha, cadê? Até perdi aqui. Aqui. Um tiquinho, não é muita coisa, uma coisinha bem pequenininha, tá? Outra coisa, essa folha aqui, ela talvez, não, que ela não vai chegar. Mas, eu tiraria. Por quê? O que deixa o cheiro ruim na água é a folha, tá? Então, a folha ficando na água, ela deixa um cheiro ruim. Aí, eu venho aqui, tiro a redinha. É normal essas primeiras pétalas estarem queimadinhas, ver se dá pra ouvir. Estralou? Essa parte aqui tá bem firminha, a rosa tá fresca, tá? A mesma coisa com a rosa vermelha. Eu vou providenciar uma tesoura. A mesma coisa que você vem, você tira essas primeiras pétalas, tá? Aí, tem muita gente... Eu vou deixar o cabo um pouquinho mais curto aqui. Pra deixar aqui no meu copinho. Aí, tem muita gente que me pergunta o seguinte. Helena, eu posso colocar açúcar na água? Gente, cuidado, tá? Muito cuidado. Por quê? Ó, peguei uma quantidade até que pequena. Você colocou na água... Você vai mexer, mas você percebe a água meio mais branquinha, tá? Tem que dissolver, mas é dissolver muito mesmo. Mesmo assim, essa água ficou... Olha, tinha uma sujeirinha lá do fundo. Essa água ficou... Muito doce. O que que acontece? Esse açúcar em excesso vai tampar mais rápido essa parte. Então, coisa que eu nunca falei pros meus clientes... Era colocar açúcar na água, tá? Ah, Helena, mas eu ponho, tá? Se você for pôr nessa quantidade aqui, gente... É isso daqui. É uma pitadinha muito, muito, muito pequena, tá? Então, cuidado com açúcar na água. O ideal é colocar pedra de gelo. Hoje eu não vou colocar que o clima aqui tá mais fresco. Não tem necessidade. No calor, sim. Eu fazia copinho... Gelo no copinho de plástico, tá? Pra não ter que ficar fazendo tanta bandejinha assim. Deixava no freezer da loja. As rosas chegavam, as flores chegavam. As rosas iam pro freezer. As flores que iam pra água, eu colocava o copinho... Às vezes eu nem tirava da embalagem plástica. Eu colocava o copinho dentro do balde e deixava. No outro dia, eu reforçava o... Eu repetia o processo. Mas era um copo grande que enchia de água e fazia gelo, tá? A água sanitária. A água sanitária também precisa ter muito, muito cuidado. São gotas. Nessa quantidade de água, eu colocaria umas duas, três... Não, duas gotas no máximo, tá? Só que detalhe. Eu não sei aí onde você mora. Aqui na minha região, tem vezes que você abre a torneira e tá cheirando cloro à água. Então, a água já tem muito cloro. Se você for colocar, vai danificar, sim, as suas rosas, tá? Então, o truque... Qual que é o truque? Água normal, em temperatura ambiente, quando é um clima mais frio. A água com gelo, na época do calor, mas o truque mesmo é trocar a água todos os dias e cortar o cabinho, tá? Esse é o maior truque para manter as suas rosas durante mais tempo. Outra coisa, deixar longe de ventilador e longe de ar-condicionado, tá bom? Se você mantém, por exemplo, numa cozinha, tua cozinha é ampla, tem uma mesa que você quer pôr flores. Quando for usar o forno ou o fogão, que você vai fazer muitas, né? Vai usar quase todas as bocas. Retire também, porque essa mudança do clima, do ar, dentro do ambiente, também danifica as rosas. Beleza? Gente, acho que falei tudo. Essas minhas rosas, eu sei que vai durar aí uns 10, 12 dias, tá? Mas fica aí mais uma dica rápida. E qualquer outra dúvida, me deixe que eu vou respondendo para vocês, conforme vocês vão me passando as suas dúvidas. Fica ligado no canal que vem outras dicas. Até lá, gente!